Música A Samarco, Vale, BHP, a criminosa atingiu todos os rios, todos os banques, todos os nossos prendoçados, matando peixe, matando rio, matando caranguejo, matando tudo, acabando com tudo Acabou, nosso rio foi contaminado por tudo, que a água do mar tem esse braço de mar que entra na nossa aldeia onde a gente sobrevivia, de pesca, né? Era onde meu pai me criou, com peixe, siri, tudo que tinha direito da nossa vida Três anos parou tudo, nós estamos vivendo agora só comprando as coisas e não sei até onde nós vamos parar com isso Lá na minha cidade, nós lutamos muito para ter direito à nossa assessoria, não foi uma luta fácil Nós tivemos que lutar contra o presidente da nossa cidade, contra a primeira dama, contra os vínculos da nossa cidade que foram manipulados pela empresa, para que nós não tivéssemos direito à assessoria técnica Eles disseram que nós não precisávamos da assessoria técnica, eles não precisavam, eles sabiam negociar cara a cara com a renova Eu sei que tem muita comunidade que está sendo também manipulada, como a nossa cidade foi Quero chamar a atenção de vocês, lutem, escolham a assessoria que vai representar para vocês Não deixe ser manipulado pelas empresas, não deixe ser manipulado pelo vínculo da sua cidade Eu sei que eles estão gravando para vocês escolherem a assessoria que eles querem Três anos de lama, três anos de luta e nós não podemos parar com essa luta Essa luta tem que continuar, que nós não foi atingido, nós estamos sendo atingidos até hoje Todas as famílias que foram atingidas pela lama dessa marca estão sendo atingidas Não parou, essa lama está atingindo as famílias cada dia que passa Nós crianças atingidos por barragens e atingidos pela lama da marca há três anos Vemos aqui denunciar os impactos do rompimento da barragem em nossas vidas Depois do rompimento, muitas crianças estão ficando doentes, sem explicação Inclusive muitos bebês que nem falam ainda Na cidade as crianças tomam água que está suja Tem casos em que as crianças perderam suas casas, como a de Beto Rodrigues E nas cidades sofreram muito preconceitos na escola A cirada do Mado é... A heresia do Mado é... A cirada do Mado é... A heresia do Mado é... A heresia do Mado é... Nós estamos discriminados, nós sofremos preconceitos Muitos, até mesmo as outras companheiras falavam Vocês não tem serviço em casa, não Vocês não tem roupa para lavar, não Vocês não tem vasilha na pia para lavar, não Mas nós resistimos Nós lutamos Foi uma luta alta Porque a gente não tinha condições direito para ficar na BR Mas nós resistimos porque nós somos mulheres Nós somos a resistência Nós somos obrigadas a resistir Nós temos que resistir mas também resistir Quem está ligeiro... Quem está ligeiro... Quem não pode quase mulheres! Quem não pode quase mulheres? 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 E os companheiros que até hoje estão sem receber A Samba tem que dar um jeito Samba, o bolo e ver a café que são a criminosa Então nós estamos na luta há três anos de lama, há três anos de luta. Não vamos parar, não vamos se calar. É isso que é a resposta que eu deixo. Mata, 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 mata rio, mata peixe, mata gente. Nós estamos na luta, companheira e companheira. É essa palavra que eu deixo para todos. Todos os dias o crime se renova nas nossas vidas. Quero convidar as companheiras, não tenham medo, como outros já disseram aqui. Não se calem, não deixem de ser silenciadas. Nós somos a resistência. A mulher e o soudinho luta! A mulher e o soudinho luta!